e salvar a mano eu não salvei chicorita coitada eu vou fazer e aí tá tomou tomou só tapinha nele a tá não é muito bom não e aí tá uma loucura ó pera aí e aí você vai curar isso é muito efetivo é pouco efetivo contra ele não pera aí mano você tá me você tá me tirando e deixa eu ver aqui se qualquer que tem e qual será que vai derrota será que vou derrotar ele com o red rock o red rock o red rock vai dar um corretivo nele que tá precisando e tá precisando mesmo tá precisando de um de um e aí e a mano eu vou jogar pedra nele e tá pensando corretivo em você chicorita mas você até que é bom e aí e aí